Vamos lá para a Marialva, moradores lá de São Miguel do Cambuí deteram lá uns rapazes que estavam tentando furtar uma residência e parece que teriam agredido eles. E aí a polícia foi lá e levou todo mundo para a delegacia. Na delegacia, o delegado acabou segurando, mas a informação é que o Ministério Público teria pedido para soltar os suspeitos e segurar presos agressores. A reportagem, Claudio Omar César, coloca no ar. Dois jovens e uma acusação de furto. Nessas imagens feitas pelas vítimas, eles são interrogados. Você foi o primeiro que entrou na minha casa, negro? Quem quebrou a janela? Não mente que vai ser pior para você. Eles estão imobilizados e chegam a confessar que furtaram. Eu entrei, filha, abri a janela. O c*** entrou também? Não, o c*** ficou ali embaixo. Você vê, mesmo que eu estou falando que não entrou, eu estou falando que não entrou. Ele entrou ou não entrou? Não entrou não, moço. Entrou sem dois? Só tem dois? Só tem dois. Ah! Toda a situação aconteceu aqui em São Miguel do Cambuí, um pequeno distrito de Marialva, no noroeste do estado. E o suposto furto teria acontecido nessa residência. Os moradores deram falta de um pote de sorvete e três latas de cerveja e desconfiaram dos jovens. Eles então foram até a residência dessas pessoas. E o que aconteceu depois ficou registrado pelo vídeo. O caso aconteceu na madrugada do dia 25 de março, um domingo, e os suspeitos de cometerem o furto foram liberados da cadeia na segunda-feira seguinte. A justiça compartilhou o parecer do Ministério Público que declara que, embora todo cidadão pode prender quem estiver em flagrante delito, não há provas que caracterizam a prisão em flagrante. Com essa decisão, cinco pessoas que teriam participado das agressões foram detidas, até que o caso seja totalmente esclarecido. Nós procuramos familiares do morador da residência. Eles preferiram não gravar entrevista. Apenas disseram que são pessoas de bem e trabalhadoras. E que o rapaz estava defendendo o patrimônio da família. Essa advogada defende os suspeitos de furto. Ela conta que os clientes confessaram o crime durante o vídeo porque estavam apanhando. Porém, são inocentes. O vídeo que todos ali tomaram conhecimento no vídeo, fica bem claro que eles estavam deitados no chão. Um, inclusive, nem se mexia. E o outro estava visivelmente atordoado. Então, assim, qualquer pessoa assumiria qualquer tipo de crime sobre tortura. Tanto é que por isso que está sendo investigado a prática aí, talvez, uma suposta tortura. Isso vai ficar por conta da polícia para investigar e do Ministério Público para saber se vai denunciar ou não. O morador da residência contou os detalhes em depoimento. Ele disse que antes do furto, os jovens foram até uma festa em uma chácara e ele pediu para que fossem embora. Diz ainda que apenas amarrou os rapazes e que as agressões foram por parte de populares que ficaram revoltados. Espero que essas pessoas que foram, que agrediram o Renan e o Alex, elas possam ser responsabilizadas não só criminalmente. Nós também vamos tentar aí a responsabilidade civil dessas pessoas. Está aí a fala da advogada dos rapazes. Eles já foram colocados em liberdade e a pessoa que seria, que foi detida, né, como suposto agressor deles, o rapaz está negando também que não cometeu nenhuma agressão, ele continua recolhido. A decisão foi do Ministério Público e acatado pela justiça ali de Marialvo. É um rolo danado lá em São Miguel do Cambuí. É um rolo e acatado pela justiça ali de Marialvo.